Música Tocou para o cruzamento do Fagner, rebate o neguete, Michael na entrada da área, Gabriela riscou direto! Música Perdeu para o Jô, arma contra a Paque, Jô recebeu do Romero, está na frente, o Michael dispara para tentar arrumar a bobagem, bateu para o Jô, para o Jô, voltou o rebote para a GOOOOOOOL! Gabriel, gol do Corinthians! Música O torcedor festeja o Gabriel comemorar, é raro para ele fazer gol, sobra de bola de novo do Cazinho, pode puxar o contra-ataque, ligação aqui na direita com o Pedrinho, Pedrinho tentou a enfiada de bola, posição legal, chegou na cara do gol, a batida, goleço! Gol! Gol do Corinthians! Gabriel! Cleisson domina, pedalou, Cleisson está na área, pé canhoto, tenta o cruzamento, volta para ele, rolou para trás para Gabriel, Gabriel de pé direito, bateu para o gol! Gol! Gol do Corinthians! É de goleada, é de Gabriel! Vamos ver como é que ele se sai nessa! Se manda a pé na direita para jogar o time do Corinthians, a bola é boa para Gabriel! Gol! Fagner bate forte, segunda trave, Gil, testou, Gabriel! Gol! Gol do Corinthians! Olha a bola escorada pelo Gil! O Gabriel vem de trás, o Jonathan dava a condição, ele cutuca para o fundo do gol! Dobla marcação para cima dele, joga a bola curtinha, trabalha com o Gabriel, que já oferece para jogar o Rony, boa, bola para a direita, chega o Gustavo Silva, conseguiu jogar a bola da área! Gol! Gol do Corinthians! Gabriel! Escampeia a bola aberta! Subiu, tirou o Luiz Felipe, voltou para o Fábio Santos, Renato Augusto, ergueu a cabeça, jogou no Gil, sobrou no Jô, arrumou para o chute do Gabriel! Gol! Gol do Corinthians! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri